Esta semana, a Petrobras anunciou o sexto reajuste apenas este ano nos preços dos combustíveis. Com isso, o valor médio da gasolina nas refinarias já acumula alta no ano de 54%. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, uma pesquisa do Procon revelou aumento de mais de 14% apenas esta semana. A pesquisa do Procon de Poços de Caldas em relação aos preços dos combustíveis foi feita em 32 estabelecimentos da cidade. Segundo o levantamento feito pelo Procon, o preço da gasolina comum em Poços de Caldas tem variação de 11,30%. A mais barata, R$ 5,29 e a mais cara, R$ 5,89. Os preços têm assustado os consumidores na hora de abastecer. É complicado, né? Porque são vários aumentos que teve aí um atrás do outro e não dá para entender o porquê disso. Eu trabalho com vendas, trabalho na rua, então fica difícil para a gente complicar. O preço está muito abusivo, porque não está dando assim para a gente estar abastecendo e o salário não está acompanhando, né? Os preços de todos os tipos de combustíveis subiram. Gasolina aditivada, 16,34%, a comum, 14,33%, o etanol, 14,36%, o diesel comum, 14,92% e o diesel S10, 14,13%. O consumidor saiba qual é o posto que está praticando o menor preço na cidade, de acordo, inclusive, com a sua bandeira, ou bandeira livre, bandeira branca, que é o mais chamado, e possa estar abastecendo naquele que melhor lhe conviver, né? Então é sempre muito importante estar fazendo essa pesquisa, ver também a qualidade do combustível, se está sendo aferido aquele combustível, se ele foi fiscalizado. Isso tudo o consumidor tem que levar em consideração. Isso tudo o consumidor tem que levar em consideração.